Marley, o que você está fazendo aqui, criatura? Eu preciso falar com você, mãe. Sim, mas não podia ter esperado eu voltar para casa? Estou trabalhando, não vê? Quando eu entrei, você estava lendo o jornal. Não me retruque, mulher. Diga logo, o que é que você quer? Lembrei de onde conheço aquela senhora. Que senhora? Aquela senhora que serve de dama de companhia, Aurélia. Dona Firmina. Como vai, cavalheiro? Um instante só. Eu preciso atender a este cliente. Depois conversamos, aguarde. Obrigado. Volte sempre. Podemos falar agora? Sim, podemos. É claro que podemos. Fiquei muito interessado no que você disse. Como é a mesma história. Lembrei de onde conheço a dona Firmina. Um dia eu a vi com você, na rua, subindo uma carruagem. Sei. Não adianta negar, Manuel. Conta essa história direito. Você já a conhecia, não é? Galhota. Quantas vezes eu tenho que te dizer para não se meter na minha vida, Malia. Olha aqui. Você tome muito cuidado quando abrir essa boca. Zaca! Algum problema, senhora? Meta-se com a sua vida, Hermes! Tchau! Entra! Tchau! Tchau! Tchau!